Bom, e você aí, japonês, como é que eu posso te chamar? Eu me cheiro, me cheiro Nakamura. Cheiro de quê? Vai, começa ligando. Atenção, atenção, Fernando Carloto. Atenção. Fernando Carloto. Ah, ó, Fernando Carloto. Dança, Fernando. Dança, Fernando Carloto. Dança, Carloto, dança. Que isso, Fernando Carloto? DJ. Fernando Carloto. Fernando. Cavalo. Tô falando todos os memes do Ratinho e do Rodrigo Faro, só que é o Fernando no lugar de qualquer coisa. Fernando Carloto. And. And, Fernando Carloto. And. Carloto Fernando. Here we come. From creators of GTA. And. And. Fernando Carloto. Como é que é o bagulão? Fernando Farloto. Fernando Farloto. Farme? Farme? Fernando Carloto. Como é que é o negócio quando entra o boneco e não desmexe? Everybody's here. Everybody's here. Here comes a new caralho. Here comes a new Fernando Carloto. Here comes a new Fernando Carloto. Cara, finge que tu é o Fernando Carloto e compra uma roupa aí. Igual ele se veste. Mano, pior é que... Como tu imagina o Fernando Carloto, velho? Compra a roupa aí. Como eu imagino o Fernando Carloto? Tá, peraí. Cara, Fernando Carloto é nome de... Aqui, nossa, peraí. É nome de menino de apartamento, cara, eu acho. Aqui é o Fernando Carloto. Aqui é a camiseta do Brasil? É. Nossa. Peraí. Aqui. Deus do céu. Nossa, aquele sapato. Sapatênis, sapatênis. Bota de cowboy, nossa. Não, tem que ser um sapatênis. Tem que ser um sapatênis, né? Acho que é brownlow, acho que é loafers. É, esse aqui é o sapatênis, esse aqui é o sapatênis. Ou é sapato? Não, esse é sapato, né? Esse aí é, esse é sapatênis. É, mais sapatênis. Esse é mais sapatênis. Beleza. O que que tem na cabeça? Beleza. Deixa eu ir sem... Boquete? Não? Trades, man. Boquete? Quase. Pode ter uma boina, né? Ainda não vai ter, ainda não vai ter. Será que é algum? É outra loja, é outra loja, é outra loja. Será que é algum episódio da série a gente vai vestir o Jimmy como um verdadeiro pick blinders? Cara, a gente vai... Talvez, hein? Tem que ter conta. Tem que ter conta. Tem que ter conta. Quase uma boina. Quase também. Quase. Vixe, é um boné. Não, eu sei isso. Pick blinders, velho. Por ordem dos fucking pick blinders. Por ordem do Fernando Carlotto. Aí, Fernando Carlotto. Não vou poder comprar o sapato, foda-se. Tu é mó narigudo. É, fica faltando o seu sapato. Cara, deixa eu abrir o canal do Joga Porra aqui. Eu vou mandar um salve pra todo mundo que comenta nos vídeos. Vai ter sobretudo? Sobretudo eu acho que não, mas pode ter o resto. Só tem que abrir os lugares pra comprar as roupas. Ainda não tem. Aí, Matheus. 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 Aí, Matheus. É, mandar salve pra quem comenta nos vídeos. É o Rick Editor, o Sun and Play. Vai tomar no cu, Matheus. Matheus, vai tomar no seu cu. Que isso? Fernando Carlotto. Vai tomar no cu também, Fernando Carlotto. Não, pô. Que isso? Quem é o Fernando Carlotto? Eu não sei quem é o Fernando Carlotto. Como assim, então? Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Henrique Ratakeyama. Achei que era tipo Henrique Ratatudo. Tu é um mané. Que a Lucas nada mais que isso. Lucas nada mais que isso. Esse aqui mama minha pica. Esse mama mesmo. Tá numa amor pica. Ó o Vomax aqui, ó. Caralho, é vomba. Caralho, é vomba. É o nome do cara comentando no nosso vídeo. É o nome do cara comentando no nosso vídeo. Zevanis. Grande Zevanis. Eu acho incrível como o final boss desse jogo é mais fácil do que alguns dos capangas dele. Como, por exemplo, o Crack e o Magic. No mais, assisti essa série digna de concorrer a um Oscar e estarei no aguardo da série do jogo do Tá Dando Onda. Foda-se. Foda-se. Nem liga. Foda-se. Nem liga, Zevanis. Vá merda. Nem se importa. Foda-se. Que isso. Caralho, é isso? Porra é essa? Que isso, cara? Afastando o público, tá ligado? Lança esse episódio, tá ligado? Menos 14 inscritos. Vou no primeiro episódio do Joga Porra aqui. Primeiro do Def Jam, tá? No começo do canal, vou ver todos os 20 comentários aqui, ó. Vai tomar no cu Samuel Coutinho. Cheguei, ó, vou pegar o espectador de surpresa, ó. Ele tá nesse momento, o espectador que eu vou falar agora, ele tá tipo assim. Nossa, será que eles vão citar meu nome, cara? Pô, tô aqui esperando, tá ligado? Ó, aí Vitor Botelho, vai tomar no seu cu. Deu arrombado. Se você quer ser citado aqui no Joga Porra, sem comentar, hein? Fica claro. Vou fazer alguma coisa da tua vida, ao invés de ficar esperando a gente citar teu nome aí, Vitor. Vai se foder. Hum, seu mané. Nossa, vou pegar mais um de surpresa. O cara tá tipo assim. Que engraçado, outro cara foi mandado tomar no cu. É, ele foi mandado igual o tu, Gabriel Vasconcelos, o seu arrombado. Meu Deus da puta, com essa porra dessa tua foto merda. Deixa eu ver merda de foto aqui. Cadê? Não consigo ver teu perfil. Teu perfil é tão lixo que eu não consigo ver, maluco. Vai vendo. Vai vendo. Deixa eu ver o teu arrombado aqui. Esse Gabi aqui. Quem é esse Gabi aqui? Gabi Gol? Joga porra em Raps. Manézão. Um comentário nesse canal, nem é fã. Tá tomando o cu. Foi de verdade, comento todo episódio. Verdade. O pelo menos assiste tudo aqui, ó. Foi de verdade, apoia. Foi de verdade, o Fernando Carlotto. Foi de verdade, o Fernando Carlotto. Comenta em todo santo... E a lista de... E a lista de jogar polo. E a lista de não inscrito. Fernando Carlotto vai estar no topo. Aí, Fernando Carlotto, tá convidado a tomar um churras. Tomar um churras e comer um churras. E comer um churras. No dia do Peaky Blinders. Aí, Fernando Carlotto. Aproveita que tu é de São Paulo, cara. A gente vai fingir por um dia que a gente vai ter um amigo, cara. Pode colar no rolê. Mas só um dia, não. Fala comigo no segundo dia, cara. O que eu tô falando? Pode parar de comentar no Joga Porra também, depois disso. É, não. Fernando Carlotto. Fernando Carlotto. Eu quero muito... Eu quero muito nascer de novo e ser o Fernando Carlotto. Foda-se. O mais irado, muito mais irado, sim. Imagina o susto que ele vai tomar de tomar uma notificação. Tipo, joga porra e vê um novo vídeo. Fernando Carlotto. Vai ser esse o nome do episódio. É isso. Já tá decidido. Cara, vai ser muito bom, cara. Eu quero saber como é que ele vai reagir. Coloca assim no título. Um assunto sério sobre Fernando Carlotto. O cara não tá nem sabendo do nada. É um choque. Fica a certeza que ele tá vendo esse episódio e ele tá em choque. Ele tá tipo assim, meu Deus do céu. Ele não aguenta mais. O cara vai enviando a notificação assim. Um assunto sério sobre o Fernando Carlotto. Ele vai ficar tipo, cai, o que eu fiz, bro? Que bizarro, que bizarro. Eles não gostaram mesmo que eu comentei Borderlands. Coitado, porra. Ai, caralho. Caralho, Fernando Carlotto. A gente tem que fazer uma série de Borderlands. Só pro Fernando Carlotto que tá feliz. Foi mal, rapaziada. Mutei aqui porque eu fui responder o Fernando Carlotto ali no zap. Boa. Falei pra ele aí, cara. Te mandamos um salve. Caralho, tô sonicando o riquinho aí. O irmão do Fernando Carlotto. O irmão do Fernando Carlotto. Igualzinho o Death Jam. Igualzinho o Death Jam. Voltamos pro Death Jam. Voltamos pro Death Jam, mano. O que é que eu percebi, Juliano? Você não fez uma missão até agora. Fiz, porra. Fica essa aqui, isso aqui. Não, ele fez. Ele fez a das bebidas. Ele fez a... Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Inclusive, se tu... Inclusive, se tu fizer todas as missões disponíveis e tu não fizer essa daí, tu fica travado no jogo até essa missão voltar. É sério? Bem bizarro. Preciso dessa casa aí? Ah, na hora. Tu conseguiu a casa. É a casa. Eu queria muito essa casa. Essa casa aqui é meu show-dó, velho. Agora a gente não precisa mais ir pra escola. Foda-se. É, quero que você for da escola. 100%. Ó, chegar na casa do Fernando Carlotto deve ser assim, ó. É, exatamente. Olha, uma mesinha de pôquer. É, tá ligado? Cheio de cachaça. Ai, porra, que isso? Cancerizar o Fernando Carlotto. Vou lá na casa lá, vamos lá na casa do Fernando Carlotto lá. Tira esse vídeo aí, mano. Comenta aí. Aí você é fã do Joga Porra, chega no Fernando Carlotto assim, ó. Marca ele no Twitter e fala assim, ó, mano. Sou seu fã. Sou seu fã. Marquem o Fernando Carlotto no Twitter e fala isso. Espera aí, mendigo. Vamos bater no mendigo. Duvidei, duvidei, duvidei. Duvidei, tu mas sim duvidei. Cara, tu é louco. Que tu zoou, tu zoou o Fernando Carlotto, fã da puta. Caralho, ele bate de volta. Caralho, ele bate de volta. Tu vai ser preso, tu vai ser preso. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Pede ajuda pro Fernando Carlotto ali na casa dele. Corre. Foge pra casa do Fernando Carlotto, cara. Cara, imagina o Fernando Carlotto tá de boa na casa dele. Chegou a cerola, mano, me ajuda, cara. Eu tô fugindo da polícia. Eu fugindo da polícia, mano. Não, o cara vai entrar, meu Deus. Uh. Salva o jogo, salva o jogo. Ah, casa do Fernando Carlotto, que foda. Cara, não destrói a casa do Fernando Carlotto não, mano. Que isso? Vandalismo na casa do Fernando Carlotto. Aí, mais uma ideia de título. Caralho, o cara roubou as coisas do Fernando Carlotto. Eu não gosto de Borderlandser! Caralho, é muito bom, velho. Caralho, o cara que tá acontecendo? Daqui a pouco vai chegar a mãe do Fernando Carlotto, do Putin. Ah, ele tá acabando na casa deles. É o Putin? É o pai do Fernando Carlotto. Ah, é o pai do Fernando Carlotto. Tá explicando, mano. Olha a família dele, é a prima dele aqui. Não, esse aqui é o pai do Fernando Carlotto. Caralho, não, peraí, cara. A mãe dele tá ali do lado, o peixe ali. Que porra? O irmão dele. Ah, tu também tá zoando, vai se fuder, eu tava me sentindo culpado aqui. Não, mas não, mas eu falei um urso, né? Tu olhou pra um viado ali com um chico e falou, ai dele. É um alce, é um alce, maior hype alce. É um alce, é um alce. Muito foda, mano. Ah, e qual que são os outros detalhes da casa do Fernando Carlotto, galera? Deixa eu ver. Olha os gráficos. Vai dormir, maluco. Olha o bagulho. Esse aqui é o Fernando Carlotto, né? Ah, o Bolsonaro. É. É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Ah, é verdade, parece um pouco. Fernando Carlotto. Lula. 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 Ele, o Fernando Carlotto, deixou uns quadros do Bolsonaro e do Lula. O Jorge, dado pra Jorge Matheus. Ele pensar durante um ano assim, quem eu voto? Uma decisão muito difícil. Quando o dia que ele acorda, ele olha assim, hum. Já salvou? Ai, caralho. Tá difícil salvar ele? É, tá difícil um pouquinho. Cara, eu admito que uma das coisas mais difíceis desse jogo é salvar. Porque tu tem que parar a sua zoeira. Caralho, cama boa do Fernando Carlotto, hein, bando. Dormi na cama do Fernando Carlotto. Ó, despertador do Fernando Carlotto. Despertador do Fernando Carlotto. O rádio dele aqui, o PC Gamer dele aqui. Se liga nesse PC Gamer. É, eu... Cara, imagina... Imagina o quanto é... O quanto deve ser desconfortável tu assistir um vídeo de um canal onde as pessoas tão falando teu nome o vídeo inteiro. É verdade, deve ser meio estranho mesmo. Caralho, Fernando. Deleto o vídeo, foda-se. Deleto o vídeo. Será que ele pode reclamar por direito coisa? Cara, eu duvidei o Fernando Carlotto ser o primeiro comentando esse vídeo. Duvidei. Eu duvidei, duvidei. Duvidei. Fica o absoluto desafio aí. É. É, só que a gente já tá com uns 11 minutos de episódio aqui. Será que ele comentou um? Vamos fazer a missãozinho. Porque a gente só tá falando isso daí agora, tá ligado? É verdade. Ah, é a missão, tá ligado. Ah, eu lembro dessa missão. É, oi. Achei que tá bom, né? Camisa pro Brasil. Como é que é, Miral? Business dust. Business dust. Cara, eu não sou sexually confused. Eu beijei um cara, beijei uma mina, vou te beijar também. Então o que? Ele não vai me torturar. Onde tiver boca o cara vai, né? Tem boca, eu tô beijando. Quem tem que levar uma camisa da Seleção Brasileira pro São Paulo, cara? Cara, o que que a gente não tem que fazer lá, cara? Não, 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 não vou me fazer isso aqui, ó. Ela é a última da fila, tem três pessoas. All these people. Cara, quando eu era criança, eu não entendi essa missão aí, agora finalmente tem dois. Eu ia só mandar tipo assim, foda-se vagabunda. O que que tu tem que fazer? Ah, tem que roubar a bike do cara, pra eu ir atrás de ti, tu vai espancar ele, ah, que engraçado. Puta que pariu, caralho. Olha ali, olha ali. Ah, vai se f... não, vai se f... não, vai se f... Vem cá. Ah, eu não posso ouvir daí. Você não pode usar violência. E ele pode, né? Agora quebra eles, agora quebra eles. Antes de, tipo, a missão quebra eles. Meu Deus do céu, brother. Ó, musiquinha. Nossa senhora, cara. Tô achando que é você que vai ser quebrado. Pode repetir a missão? Oi? Pode. Tu não pode repetir a missão, tu vai, por que que não... Nossa. Mano. A polícia não gostou muito de você, não. Não, a polícia ignorou ele. A polícia tá correndo, gente. Pô, não pegou elástico ali no chão, cara. O cara vai voar. Não, é isso aí, é sobre isso. Ele foi preso só por causa do lado. Não, porque não é que a gente rouba pra aula, porque é o policial frigido. Tá, tá, eu vou, cara. Paralho, a polícia deixa na escola. O cara não existe, cara. É o tolente negócio aí, ó. Bem assim. Sim, eu era igual ao Jimmy. Beijava todo mundo, usava uma boina. Cai assim na escada. Usava uma boina com a camisa da seleção brasileira. Eu consegui machinar o Juliano fazendo isso muito, cara. Cara, eu não era assim. Depois eu vou me vestir igual quando der, quando abrir. Chinelo, bermuda. Não, nunca usei chinelo no colégio, mas na faculdade eu uso. Será que alguém tem que ser brasileiro, cara? Eu não tanquei o dia que tu falou que tu foi com o chapéu do Trafalgar o LOL pra faculdade. Tava frio pra caralho. Nossa, não, mas aquela toa, não, pelo amor de Deus, Juliano. É muito quente aquela toa, cara. Não, mas mesmo assim, cara, é quente e cringe, né? Não, não é cringe. Cara, tem noção que tu, provavelmente, tu tava parecendo... Cara, então é do japonês, é pior? Nossa, meu Deus do céu. Não. É isso, rapaziada. Não ando mais com o Juliano na rua, ele... É isso? Acabou a amizade? Acabou o canal? É muito... Não. Acabou a amizade não, né? Mas tu passou tanta vergonha que eu não quero mais ver, né, cara? Tipo, eu não vou não andar junto com esse cara. O cara usou o chapéu do Trafalgar o LOL na faculdade, mano. Não dá pra ser mais seu amigo. Mas tipo, é nível usa toca de anímetro, é a mesma coisa. Tu não usou? Tu acha... Na faculdade não. Não, não, no colégio. No colégio, quem não usou? Eu não usei. Eu não usei. Ah, bom. Assim, eu tenho tatuagem de anime, né? As pessoas conseguem ver bem de longe que eu sou otaku. Cara, o problema... O problema é o Juliano... Usando o chapéu... A toca... Na faculdade... E ele estuda japonês. Cara, é. Tu acha mesmo que o pessoal do japonês não viu que tu tava com uma toca de One Piece? Sim, ele sabe, óbvio. E não é cringe. Cara, tu conhece... Eu não posso falar isso aqui, porque vai que... Pode, vai. Fala. Vai, fala, fala. Cara, o nome do canal é Joga Porra. É. Tu acha mesmo que alguém do japonês da Urgs... Vai tá vendo o Joga Porra. Aí, se tu é do japonês da Urgs... Comenta assim, sou do japonês da Urgs. Comenta aí, sou do japonês da Urgs. Agora o Fernando Carlotto vai pegar e vai comentar. Sou do japonês da Urgs. Ó, ó, ó. Seguinte, seguinte, que eu vou comentar agora. E modo, 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 sério, modo, sério. O pessoal do japonês da Urgs é, sim, o pessoal alternativo aquele lá. Não tem... Aliás, dá letras inteiras. É tudo gente alternativa. Como assim aquele alternativo? Alternativo. Não é padrãozinho, entendeu? Fuma maconha... Não, a maconha é o menor dos detalhes. É o menor. É o menor dos problemas. O que o pessoal, então, do japonês faz, cara? É o menor dos detalhes. Ah, tá. Até porque fumar maconha não é um problema. Exatamente. Não é um problema, é um crime. Não, fumar não é crime. É um crime no Brasil, é um crime. Não, fumar não é crime. Usar não é crime. Ah, então pode. Tá liberado, então. Do I know you? Tu não pode... Tu quer fumar maconha? Não pode vender. Não pode vender. Pode fumar na frente do policial. Não pode comercializar e ter em grandes quantidades. Mas pode fumar na frente do policial? Ele não vai gostar, cara. Ele não vai gostar, mas teoricamente não. Se eu ver um brigadiano em cima de um cavalo na redenção... Não teve essa pergunta no Flow, quando foi o da Cunha lá? Teve. Ih, joga porra, tá virando Flow. Ele falou uma parada, tipo assim... Discussão sobre maconha. Se eu te ver, eu vou ser obrigado a te prender. Não foi isso que ele falou? Não, não é bem isso. Ele... Pelo que eu... Cara, o policial é obrigado a prender? Não, não. Ele falou, tipo assim... Cara... Tu pode. Desde que tu não esteja infringindo nada. Tu viu aqui, mano? Mano, 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 mortal, foda. Vai ter mais gente na frente, mano. O que você está fazendo? Ai, bonário. Tipo assim, pelo que eu entendi, o Ronassetti falou, tipo assim... Tu pode, mas tu não pode estar infringindo nada. É algo assim... O que que é infringir? Por exemplo, tu... Ai... Os cara vê tu comprando maconha com o cara. Se ele quiser te prender, ele te prende. Tá, mas se tu fumar na frente dele, ele não vai fazer nada. Agora, se tu estiver numa praia, por exemplo... Ah... Tu está do lado policial e tem que fumar maconha... Ah... Ele provavelmente não pode fazer nada. Só assim. Ah, mas... Por que na praia? Na cidade não pode? Cidade grande? Pode. Pode também. Pode também. É que depende muito, cara. Isso é bom. O máximo que ele pode fazer, eu acho, é tipo... Pedir pra você parar, tá ligado? Ele não pode tirar de você e nem te prender. Hum... Inscritos do Joga Porra aí, ó. Quem quiser fazer o teste... Comenta depois, direto da prisão. Direto da delegacia. Direto da delegacia. Já manda um abraço da Cunha, né? Iiii... Ih, tu viu ali? Iiii... Iiii... Isso, cara. Iiii... Já pode zoar, já pode chegar pra galera do futebol. Aí, ó. Aí, ó. Esse aí gosta de bola, né? Tem um de vocês aí que curte bola até demais. Iiii... Nada contra? Nada contra. Até porque o Jimmy beijou esse mesmo, cara. Até tem amigos que são... Até tem amigos que são... Esse argumento é muito... Iiii... Iiii... E no próximo episódio de Joga Porra... No próximo episódio de Joga Porra, entra no cinema, né? No próximo episódio de Joga Porra, vamos falar mais com o Fernando Carlotto. E é isso. Esse aqui é o Fernando Carlotto, né? Essa ideia é o tio... Adotivo... Do primo que jogou Playstation 2 na casa do irmão do amigo do Fernando Carlotto. Acabou. E aí, ó.